Pra fazer o lacinho, ó, vou usar fita dupla, tá? Um gorgurão liso e um degradê com cinquenta centímetros. Cada pedaço com cinquenta centímetros, a fita é a número nove. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Coloca a cor que eu quero que fique aqui por fora do laço, ó, pra baixo. Pontinha com pontinha, pra gente encontrar o centro da fita, tá, gente, ó? Pontinha com pontinha. Organizo bem aqui as fitas, ó. Marco o meio. Certo? Venho aqui do meu lado direito, marco nove centímetros e do lado esquerdo também. Organizo as fitas. E vou fazer isso. Vou marcar aqui desse lado. Ó, não pode ficar assim não, tá, ó? Deixa as fitas aqui bem certinhas pra marcar os nove centímetros. Organizei. Agora, vamos marcar os nove centímetros. Nove aqui e nove do outro lado. Pronto, marquei o meio e marquei as pontas. Cada ponta aqui com nove centímetros, tá, ó? Nove centímetros. O que é que eu vou fazer? A cor que vai ficar pra fora, fica pra baixo. Certo? Vou pegar aqui, ó, começar a fechar o meu lacinho do lado, pelo lado direito. Vou trazer esse alfinete pra cima desse aqui, ó. Vou centralizar aqui um no outro. Pronto, encontrei os alfinetes. Vem aqui, ó, e seguro. Agora, vou vir com o alfinete que tá do meu lado esquerdo, ó. E organizo tudo, pra ficar tudo bem certinho. Agora, eu vou vir aqui, ó. Uma linha. Pronto, ó. Os alfinetes ficaram todos se encontrando, tá vendo, ó? Vou remover aqui tudo. E vou dar um ponto aqui, ó, bem no centro, tá? Bem no meinho aqui, ó. Aqui eu já tô vendo o meio. Como a fita tem quatro centímetros, daqui pra cá tem que ter dois centímetros, ó. E daqui pra cá, da agulha, mais dois centímetros, ó. Então, tá bem no meinho, né? Aí, aqui eu dou uns pontinhos assim, ó. Só pra segurar as fitas, tá? Ó. Vou cortar aqui agora. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu dar aqui logo o nozinho aqui na minha linha. Pronto, cortei aqui. Agora, eu vou remover aqui esses biquinhos. Vou colocar essa parte que tá pra cima aqui, ó. Pro meu lado esquerdo, ó. Porque aqui tem uma partezinha, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Antes de tirar ela, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui, vou deixar essa parte que tá aqui por dentro, ó. Aqui ainda, tá? E aqui, eu vou colocar outro biquinho também. Ó, segurei isso aqui e segurei o que tá solto aqui dentro, ó. Essa partezinha. E aqui, agora, eu vou girar. Girar aqui, ó. Desse jeito. Giro, certo, ó. O máximo que eu puder. O máximo que eu posso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar um alfinete. Pra vocês verem aqui. Com quantos centímetros fica essa girada que eu dei, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Pronto, girei. Aí, daqui pra cá, ficou cinco centímetros, ó. O giro que eu dei, tá? Então, aqui, agora, a gente vai dar seis pontinhos, ó. Quem quiser, pode marcar já aqui o meinho, ó. O meio, gente, vai ser isso aqui, ó. Tá vendo que o pontinho ficou bem no meio, ó? Porque aqui é o meio do laço, ó. Certo? Ó, aqui é onde a gente vai fazer o alinhavo. Aí, aqui, ó. Do pontinho pra cá, vou dar três pontos. E do pontinho pra cá, mais três pontos. Totalizando seis pontinhos. Vou começar por aqui, ó. Por cima. Pegou atrás. Um. Dois. Três. Aí, aqui, ó. Do pontinho pra lá, mais três pontos, ó. Um. Dois. Três. Totalizou aqui seis pontos, tá? Vou remover os bicos. Ó, fica desse jeito, ó. O infinito, né, ó. Vem aqui, ó. Franzir, ó. Formou os gominhos. Se quiser tirar esse pontinho, já tira. Se quiser, deixa ele aí mesmo. Ó. Vou franzir aqui. O perigo desse pontinho é só aparecer no acabamento, tá? Se for colocar uma voltinha só da... Da fita, é bom que você recorte. Ó, eu tire esse pontinho daí. Ou faça uma voltinha dupla aqui. De duas voltinhas com a fita número dois, tá? Pronto, ó. Aqui a gente faz o arremate. Ó, pra ver aqui. Aí, aqui, agora, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Veja aqui o lacinho aqui. Ó, tô tirando a outra pontinha aqui, ó, gente. Que tava pra dentro, certo? Pra ficar todos iguais aí na foto, ó. Tá vendo que essa parte aqui, ó, eu deixei pra cima, ó. Essa, ó. E essa pra baixo. A criança não vai tá aqui na minha frente, ó. Eu coloquei o bico, ó, pra lá, ó. Abrindo para o lado esquerdo, ó. Então, eu vou fazer o mesmo aqui. Vou colocar a ponta pra cima, pro meu lado direito aqui, ó. Esquerdo, perdão. Aqui tá pra baixo, tá para o lado direito, né, ó. Organizo bem aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ver se tá tudo bem certinho, ó. Vou emborcar o lacinho. Aí, vou vir aqui, ó, com cola. Cola quente. Certo, ó. Fita número dois, pra gente fazer o acabamento aqui do meio. Ó. Vou dar duas voltinhas aqui. Vou cortar. E vou finalizar aqui, ó. Deixa eu dar um liquinho aqui pra você cortar a ponta, pra não ficar feia, tá? Fica uma pontinha bem bacana, ó. Aí, aqui, agora, eu vou colocar a borrachinha anti-deslizante. Deixa eu ver onde eu coloquei a borrachinha. Pronto, pessoal. Vamos finalizar o nosso lacinho, ó, com essa manta aqui de pérolas. Borrachinha anti-deslizante. E essa técnica em cor ecológica lá da Infinito A. A borrachinha e a manta e as fitas é com o pessoal da Zig Zag, tá bom? Ó, faz o seguinte. O corte ficou aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Então, eu coloco o laço aqui, ó. E venho com o corte assim. Pra cá, né? Aí, ó. Coloco aqui, ó. Pra o corte ficar igual o outro. Eu gosto de começar o corte começando pela ponta. Pra evitar de não ficar torta a ponta. Eita, ó. Acho que deu. Pra ficar igual a essa daqui, ó. Aí, venho aqui agora, ó. Pego a chama azul do meu isqueiro aqui, ó. Vou selando. E vou apertando aqui, ó. Certo? Daqui a pouco a gente arruma o laço. Vou virar aqui agora, ó. Essa parte é assim, né, ó. Então, vou colocar aqui assim, ó. Segura bem aqui essa pontinha, ó. Pra ela não sair de lugar. Não ficar torta. Aí, venho aqui, ó. E selo. É só questão de prestar atenção, sabe, gente? Na hora que tá finalizando o laço. Pra ficar todos iguais, né? Não vai sair produzindo na cega, né? Tem que se organizar, ó. Tá vendo, ó? Cortou igual aqui. Aqui eu vou colocar a borrachinha com minha cola pega mil seis mil, mas pode ser a cola quente, tá? Mas eu gosto de usar essa daqui. Da pega mil. Ó, coloco aqui. Essa borrachinha eu coloco em todos os laços, tá? Que é pra o laço não escorregar da cabecinha da criança. Pra aquelas criancinhas que tem pouco cabelo, cabelo fininho, né? Então, eu já sei a posição que eu quero aqui que o laço fique. Já coloquei o bico, já cortei o bico de acordo com o que eu quero formar tudo o laço na cabeça da criança, ó. Aí, ficou desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Se você achar que tá muito grande, é só você cortar mais um pouquinho. Aqui, pra mim, acho que tá bom. Se eu preferir, depois eu vou arrumando, certo? Pronto, ó. Aí, aqui a gente vai colocar essa manta com cola quente. Deixa eu tirar só uma pontinha aqui, ó. Essa manta eu vou aplicar com cola quente. Deixa eu tirar aqui essa manchinha. Esse pozinho, essa pólvorazinha que fica caindo do isqueiro, né? Aí, se a gente deixar essa pólvorazinha, ela penetra a fita e não larga de jeito nenhum. Ó, cola quente, ó, seguro. Não precisa ficar mexendo, tá? Porque possa ser que a manta derreta e se espalhe. Então, quando você colocar cola quente, deixa a mantinha parada, tá? Pra não, ó, porque ela fica quente. Ela esquenta, né? Então, é tipo um plásticozinho pra gente não danificar a manta. Tá vendo, ó, como fica lindo? Essa manta é maravilhosa, gente. Eu amo essa manta. Aqui ainda tá dando uma subidinha nessa ponta. Não vou conseguir soltar aqui. Vou consertar. Pra gente que ela tá se abrindo aqui, ó. Aí, que é bom fazer aqui, ó. Eu venho aqui. Ai, meu Deus, que dá pra não estragar o laço. O laço já tá tão bonitinho aqui. Ó, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Vou organizar. Vou girar aqui, ó. Pra sobra de fita, eu já sei lá. Acho que agora foi. Pronto. Aqui, ó. Borrachinha. Ô. A pega em cor ecológico, gente. Tá vendo como foi fácil? Só isso. O lacinho só isso. Super fácil de fazer. E o resultado fica maravilhoso. Né, gente? Tá bom? Pronto, meus amores. Deixa eu arrumar aqui, ó. O nosso passo a passo de hoje foi esse. Se você gostou aí, ó. Já deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. E não esqueça de ativar as notificações, tá? Pra sempre que eu postar um novo vídeo por aqui, o YouTube tá aí te notificando. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.